A Paloma está aqui, todo mundo esperando a caravana do Papai Noel Tem um monte de menina aqui, todo mundo esperando, ansioso, está descendo lá, vou virar o celular e gravar para vocês Gente, está vindo, está chegando, está chegando Olha que lindo Não, vocês aí nunca viram A primeira vez Tá bom Os meninos aqui, estão de menino ansioso, André Até eu estou ansiosa para ver essa caravana Cadê, galera? Olha que lindo, gente Eita, desculpa Ei, André, só tomei para os meninos ir para o mês, gente Pronto, agora você está vendo Olha que lindo Gente, está lindo, 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 lindo Olha o caminhão, sai para cá Olha o caminhão, sai para o mês, gente Eita, olha o caminhão da Capricola Olha que lindo Você viu o Papai Noel falando? Foi rapidinho, bem rápido, eles vão fazer outros trajetos, acabou de passar aqui, ainda está lá no finalzinho, lá embaixo, eles vão lá para o centro da cidade, fica longe para a gente, então a gente viu daqui, e fica aí os parabéns também para os motoristas, viu? Não deixem de esquecer, os motoristas estão dirigindo os caminhões, deixando sua família para vir passar nas cidades para fazer a alegria das crianças, tá bom? Beijo da Sil e até o próximo vídeo, tá bom? Falou, Matadão, tchau para vocês, tchau!